Boa tarde, Aline. Venho, através deste áudio, agradecer à Santa Bibiana a graça alcançada. Durante a novena de Santa Bibiana, coloquei em intenção minha sobrinha, que está com problemas de hormônio, e este problema é gerado na cabeça, e o médico suspeitava que ela pudesse ter alguma massinha, algum nódulo no cérebro, e foi solicitada a ressonância para a confirmação. Rezei a novena em intenção dela e de outras pessoas também, e graças à interseção de Santa Bibiana, o resultado da ressonância é que ela não tem nada na cabeça. Os hormônios continuam alterados, ela está fazendo tratamento com medicamento, mas graças à interseção de Santa Bibiana, ela está bem, e não há perigo ou risco que venha nos atormentar. Agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço a Nossa Senhora. Agradeço a Santa Bibiana pela interseção, e a você, Aline, por ser canal de evangelização. Obrigada, Deus te abençoe. Santa Bibiana continua a nos abençoar pela sua interseção.